E comigo aqui conferindo os lançamentos de inverno 2021 em São Paulo, Marta Rocha. Tudo bem, Marta? Tudo bem, graças a Deus. Eu estando em São Paulo, eu tô bem, né? Inevitável, eu quero começar. Eu adoro essa cidade agora. Amo os paulistas de paixão. Quero começar pela campanha aí que você realmente... É, eu abracei a campanha. Não só pela, vamos dizer, pela beleza que é essa campanha, solidariedade com relação à pessoa que tem problema de câncer, principalmente mama, né? Câncer de mama. E como eu tive um, tô me tratando, quer dizer, tô boa, né? Mas tem uma sequela. Então o Moio achou que eu era a pessoa ideal pra ser, vamos dizer, a garota, a garota, entre aspas, propaganda, uma das garotas de propaganda da campanha do controle do câncer de mama. Marta, pra nós encerrarmos para o Rio Grande do Sul, o que é moda para Marta Rocha? É o que eu gosto de se vestir. É o que eu tenho vontade de vestir na ocasião. Eu não me atenho, eu não me prendo a nenhum tipo de moda. Isso já foi uma coisa do passado. Hoje a pessoa está mais livre, leve e solta pra usar o que quer. Obrigada, Marcos. Nada, tchau. Tchau. Obrigado.